Eu tô norteando minha vida pra música esse ano e tô desvirtuando dos games um pouco. Cara, tu é muito bom cantor, velho. Na moral? Na moral, cara. Da última vez que tu fez o cover aqui, ficou tão bom e tão perfeito que o algoritmo pegou e derrubou. Caralho. Como se fosse o original. Mas você fodeu os caras, idiota. Não, não, não. Foda-se. Não, mas legal que eu fodeu os caras. Porque, porra, o moleque encantou aquela música. Pelo menos souberam qual música que foi, é. Pode crer. Não é? É. Eu não lembro o nome da música, eu sou ruim de música.